Jânio Santana, costura aí O Cachaça Moada, o Cachaça Moada, o Cachaça Moada Agora sim vai Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressaca O Cachaça Moada, o Cachaça Moada, o Cachaça Moada, o Cachaça Moada O Cachaça Moada Ó simbora, Jânio Santana vim Segura aí, ó sucesso Olha a babá com meus amigos convidando pra beber A namorada chegou, veja só que vou fazer Vou tão perdido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o dia amanhecer A mulher tá me ligando, eu não volto pra casa O Cachaça Moada, o Cachaça Moada, o Cachaça Moada O Cachaça Moada, o Cachaça Moada, o Cachaça Moada Agora sim vai Olha que eu bebo todo dia e não sinto ressaca O Cachaça Moada, o Cachaça Moada O Cachaça Moada, o Cachaça Moada O Cachaça Moada Ao vivo em Brasília, meu irmão Fala sucesso, Jânio Santana na pisadinha Fala o Samara Cuxi, vai Entrou no carro, pega, sentou, agora toma O vidro é fome, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Novinha chegou no baile dando uma de malanda Olhei pra cara dela, já vi logo que era banda Paquei tequila nela só pra ver do que ia dar Novinha se prepare que hoje o bicho vai pegar O time de Xandom, tô doce feito mel O banco do meu carro virou cama de motel Se tudo que ela quer, tudo que ela sonha O desejo da mulher na dedão rolê no meu carona Entrou no carro, pega, sentou, agora toma O vidro é fome, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Entrou no carro, pega, sentou, agora toma O vidro é fome, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou, agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Novinha chegou no baile dando uma de malandra Olhei pra cara dela já vi logo que era banda Taquei tequila nela só pra ver do que ia dar Novinha se prepare que hoje o bicho vai pegar O time de xandom, do doce feito mel O banco do meu carro virou cama de motel Se tudo que ela quer, tudo que ela sonha O desejo da mulher na dedão rolê no meu carona Entrou no carro, pega, sentou e agora toma O ouvido é fume, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou e agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Entrou no carro, pega, sentou e agora toma O ouvido é fume, é hoje que a gente apronta Entrou no carro, pega, sentou e agora toma É no banco de trás que vai ser a nossa cama Gênio Santana Eu tô mais no barraco, eu tô agora é na mansão Vou chamar o Bruninho pra fazer um batidão Ele vai chamar a Adepinha, a Aline e a Sofia Não esquece da titia, não esquece da titia A titia também vai curtir com a gente lá na mansão Ela tá toda linda, cheirosa, num avião Já comprei a bebida, vem curtir, rapariga O cabal é sem dono, tá formado, vamo lá Oh, 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 oh Vem a mansão da banda, vamos tocar o terror Oh, 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 oh Quando eu curtia, viu o barraco, era bom, mas ele erou Oh, 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 oh Vem a mansão da banda, vamos tocar o terror Oh, 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 oh Quando eu curtia no barraco, era bom, mas ele errou Tchou, tchou, sucesso Pra galera curtir dançar, hein Alô, Tevinha, alô, Bruninho Para sucesso Não tô mais no barraco, eu tô agora na mansão Vou chamar o Bruninho pra fazer um latidão Ele vai chamar a Adepinha, a Aline e a Sofia Não esquece da titia, não esquece da titia A titia também vai curtir com a gente lá na mansão Ela tá toda linda, cheirosa, num avião Já comprei a bebida, vem curtir, rapariga O que aparece em Dona tá no mar, vamos lá Oh, 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 oh Minha mansão da banda, vamos tocar o terror Oh, 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 oh Quando eu curtia no barraco, era bom, mas ele errou Oh, 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 oh Minha mansão da banda, vamos tocar o terror Oh, 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 oh Quando eu curtia no barraco, era bom, mas ele errou Gânio Santana Costura e Bora curtir mais uma música nova pra galera curtir o repertório aí, bora sim, vai, vai, vai Quem sabe canta assim, vai Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real Quando eu toco os seus aves de ir o mundo, me parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda Cinderela Tudo parecia, mas não era sonho, tudo era real Quando eu toco os seus aves de ir o mundo, me parece tudo sobrenatural Você existe e eu vou me entregar, numa noite que jamais vai esquecer Você existe e eu vou me entregar, e o meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda bela Já faz muito tempo que eu não sei o que é amar, minha linda Cinderela Bacoste vai dançar, assim vai, sucesso Cânio Santana Bacoste vai dançar, assim vai, sucesso Cruz credo, cruz credo, será que ela é minha mama, meu cartão de crédito? Cruz credo, cruz credo, será que ela é minha mama, meu cartão de crédito? Sucesso, sucesso! Cânio Santana ao vivo! Oh meu amigo, eu tô ficando boladão, toda vez que eu chego em casa e em vez de ganhar carinho ela pede meu cartão Oh meu amigo, eu tô ficando boladão, toda vez que eu chego em casa e em vez de ganhar carinho ela pede meu cartão Até na hora de dormir, diz que vai me amar, mas precisa do cartão pras continhas ela apagar Até na hora de dormir, diz que vai me amar, mas precisa do cartão pras continhas ela apagar Cruz Credo, Cruz Credo, será que ela é minha mama, meu cartão de crédito? Mandar um grande abraço pro meu amigo, Berto Forró Sustenido Valeu irmão, fala sucesso Ó meu amigo eu tô ficando boladão Toda vez que eu chego em casa em vez de ganhar carinho ela pede meu cartão Ó meu amigo eu tô ficando boladão Toda vez que eu chego em casa em vez de ganhar carinho ela pede meu cartão Até na hora de dormir, diz que vai me amar mas precisa do cartão Pra as pontinhas ela pagar até na hora de dormir, diz que vai me amar mas precisa do cartão Pra as pontinhas ela pagar pro estredo, pro estredo Será que ela é minha mama, meu cartão de crédito pro estredo, pro estredo Será que ela é minha mama, meu cartão de crédito pro estredo, pro estredo Será que ela é minha mama, meu cartão de crédito pro estredo, pro estredo Será que ela é minha mama, meu cartão de crédito Oh, oh, oh Oh, oh, oh Mas se swing é esse, uma pegada diferente O som que contagia vem a dançar com a gente No chiado da chinela, tá bom, tá gostosinho Na boca da galera é o forró, costura aí Fazendo você dançar, fazendo você curtir Oh, 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 costura aí Mas se swing é esse, uma pegada diferente O som que contagia vem a dançar com a gente No chiado da chinela, tá bom, tá gostosinho Na boca da galera é o forró, costura aí Fazendo você dançar, fazendo você curtir Forró, costura aí Bora, mulherada, bora, bora sacudir Bora, salva, curtir, vá Tchou, tchou Mais uma do forró, costura aí Rádio Santana, costura aí Sucesso! Dormi de conchinha, Deus me livre Mas que me derem Não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já me ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormi de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas que me dera Posta fotos juntos, contato já era Deus me livre, mas que me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera Não tô me reconhecendo Eu tô em casa em pleno feriado Até o garçom sentiu minha falta E já me ligou preocupado É que agora só penso em você Não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Eu tô falando sério Eu não quero ninguém, mas se você quiser eu quero Dormi de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas que me dera Posta fotos juntos, contato já era Deus me livre, mas que me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera Dormi de conchinha, nem pisar em festa Deus me livre, mas que me dera Posta fotos juntos, contato já era Deus me livre, mas que me dera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera Eu tô com pressa, mas se você vier Meu coração espera Sucesso! A galera goste de dançar aí, hein? A galera goste de dançar aí, hein? Fala sério, garota me dê licença Contigo eu já estou perdendo a paciência E esse papo de gastar de homem mais velho me cansou Fala sério, garota eu gosto de viver Num mundo de harmonia Homem mais velho com adolescente, isso é pedofilia Tô fora, só gosto de mulher experiente e brincadeira Tem hora Tô fora, só gosto de mulher experiente e brincadeira Tem hora Fala sério, garota me dê licença Contigo eu já estou perdendo a paciência E esse papo de gastar de homem mais velho me cansou E esse papo de gastar de homem mais velho me cansou Tô fora, só gosto de mulher experiente e brincadeira Tem hora Ah, tô fora Só gosto de mulher experiente e brincadeira Tem hora Ah, tô fora Só gosto de mulher experiente e brincadeira Tem hora Bora curtir, bora dançar Chega no mais sucesso pra galera curtir Bora balançar, assim vai Cânio Santana Costura e... Sucesso Costura aí, meu bem Bora, sucesso Ao vivo em Brasília, hein Bora, sucesso pra galera curtir dessa aí Bora, vem E quando toca o meu som Eu gravo e treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate, ela bate, ela bate, ela bate o bumbum no chão Quando toca o meu som Eu gravo e treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate, ela bate, ela bate o bumbum no chão Bate bumbum, bumbum no chão Bate no chão Bate no chão Bate no chão E quando toca o meu som, eu gravo e treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate, ela bate, ela bate E o bumbum no chão, quando toca o meu som, eu gravo e treme no paredão Ela joga, ela desce, ela bate, ela bate, ela bate E o bumbum no chão, bate bumbum, bumbum bate E bate 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 no chão, bate no chão Rádio Santana Rádio Santana Rádio Santana Amante não quer ser amante É uma silveira atrás da outra Tem que dividir o corpo da tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira E a gente foi se envolvendo, perdendo o medo E não tinha lugar e nem hora pra dar um beijo Coração não tá mais aceitando Só metade do que eu te amo É uma silveira atrás da outra Tem que dividir o corpo da tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma silveira arkadaşlar Tem que dividir teu corpo e tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo e tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira atrás da outra Tem que dividir teu corpo e tua boca Tá bom que eu aceitei por um instante A verdade é que amante não quer ser amante É uma ciumeira A verdade é que amante não quer ser amante Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Você me esquece e some se eu te ver de longe Vira a cara e finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo sem você Eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro Sucesso Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte por mim Você me esquece e some se eu te ver de longe Vira a cara e finge que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo sem você Eu não consigo nem dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Que você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale um real Mas eu adoro E ao vivo E aí Celular 3% E você me ligando Seu coração tá doendo Ouvindo o mandão de Henrique Juliano Celular 3% Ele não vai aguentar Você aí tá bebendo De copo na mão Mas eu já vou desligar Sucesso Sucesso Mais um sucesso novo Pra galera curtir dançar Tchou tchou Olha a metaleira do papai E hoje tá fazendo mais de um mês Que ela foi embora Diz que acabou Mas não esquece Liga toda hora Será que não entendeu Que eu não quero mais Celular pra 3% E você correndo atrás A fila já andou E você fica ligando Garota me esquece Celular descarregando Celular 3% E você me ligando Seu coração tá doendo Ouvindo o mandão de Henrique Juliano Celular 3% Ele não vai aguentar Você aí tá bebendo De copo na mão Mas eu já vou desligar Sucesso, sucesso Bora dançar pra curtir hein E hoje tá fazendo mais de um mês Que ela foi embora Diz que acabou Mas não esquece Liga toda hora Será que não entendeu Será que não entendeu Que eu não quero mais Celular pra 3% E você correndo atrás A fila já andou E você fica ligando Garota me esquece Garota me esquece Celular descarregando Celular 3% Celular 3% E você me ligando Ele não vai aguentar Você aí tá bebendo De copo na mão Mas eu já vou desligar Eu já vou desligar E você caiu Música Grito o seu nome, grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, grito o seu nome, grito o seu nome, Viviane Bora véi! Sucesso! Virtual Estúdio gravando tudo ao vivo Bajunil meu patrão Avancei o sinal vermelho pra te encontrar Causou excesso de amor no meu coração Ô Viviane eu te amo, quero te amar Confesso que já mudei, quero teu perdão No atalho de frente pro mar, fica imaginado O seu corpo bronzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã já estou acordado Eu sou louco apaixonado e eu sou seu fã E olhando pro mar, grito o seu nome, grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, grito o seu nome, grito o seu nome, Viviane Avançou o sinal vermelho pra te encontrar Causou excesso de amor no meu coração Ô Viviane eu te amo, quero te amar Confesso que já mudei, quero teu perdão No atalho de frente pro mar, fica imaginado O seu corpo bronzeado e o sol da manhã Cinco horas da manhã já estou acordado Eu sou louco apaixonado e eu sou seu fã E olhando pro mar, grito o seu nome, grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, grito o seu nome, grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, grito o seu nome, grito o seu nome, Viviane E olhando pro mar, grito o seu nome, Viviane Cânio Santana, costura aí Alô, paixão! Sucesso do volume 1 do Costura aí Pra galera curtir e se apaixonar Estou aqui sozinho nessa mesa de bar A minha bebedeira é por causa dela Garçom da C mais um eu vou beber pra lembrar Porque é impossível deixar de pensar nela Estou aqui sozinho nessa mesa de bar A minha bebedeira é por causa dela Garçom da C mais um eu vou beber pra lembrar Porque é impossível deixar de pensar nela Bebi, mas foi pra lembrar Quando o coração escove não tem como negar Sofri, mas foi por te amar E a sonda C mais um eu não vou me lamentar E a sonda C mais um eu não vou mais me lamentar Sucesso! Costura aí meu velho Sucesso apaixonado Pra galera curtir e aí Estou aqui sozinho nessa mesa de bar A minha bebedeira é por causa dela A minha bebedeira é por causa dela Garçom da C mais um eu vou beber pra lembrar Porque é impossível deixar de pensar nela Bebi, mas foi pra lembrar Quando o coração escove não tem como negar Quando o coração escove não tem como negar Sofri, mas foi por te amar Garçom da C mais um eu não vou me lamentar E a sonda C mais um eu não vou me lamentar Garçom da C mais um eu não vou me lamentar Sucesso! E ao vivo Brasília, meu irmão! 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 Visão por ter que ver minha bebedeira Não, 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 não Por muito bem! Aqui e aí C mais um eu não vou mais